Calma guys, Pain ganhou o primeiro jogo Vocês são patinha Pat, pat, sapatinha Olá Brons Eds, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi Pain vs Loud pelos playoffs Do nosso querido CD Loiro Que já começou com o Croc armando um circo Dentro da Django da Pain Você se fodeu Tudo bem, tudo bem No top, o Carioca mostrou a importância De um Django que sabe ajudar seus companheiros Ele já gastou o dele Vai ter mexida relâmpago pra tentar sair Nada disso, meu amigo, atordou Chega na torre, saque, enterrada Bate, vem chegando, pra cima do robô Parabéns, meu amigão No Dragão, o Tinkedo apareceu Se fingindo de ruim Pra pegar todos de surpresa Ai meu Deus Pra tentar o time pelo flanco Será que ele entra? O Dragão é garantido pela Pain O Rob é deles, não estão estourando ainda Que fica onde que vai durante essa batalha Mas acaba sendo eliminado de nós Olha a Pim voltando O Robô no Timete em cima de todo mundo Caiu um, caiu dois, caiu o terceiro Vazou sua namorada no vídeo da Pain no Insta Torcida anônima Minha namorada é Penzete Ela só não assiste nenhum jogo E nem torce também Mas ela é Penzete Parecia muito bom pra equipe da Pain Mas a retomada da Pain ainda é muito melhor O Weiser vai segurando E ele também consegue o abate A Pain vai descontar E a Pain estava na frente na partida Até o Roach e o Croc Mostrarem o que podiam fazer Com essa vantagem A Pain vai tentando fazer Vai pro 50, 50 Entrada É garantido pela Pain O barão A batalha vai expandindo Vai ter garantido Tá fora de posição aí Eles conseguiram isolar Chegar no robô pelo lateral Será que é pra brilhar? Será que é pra ser amassado? Ganhar tempo O Croc volta Vai tentar perseguição ainda Acaba sendo eliminado logo na sequência A Pain vai se dividindo Tem pouca vida Mas a vida também é pouca Da equipe da Laude E mesmo assim Tem dambouquinho do Croc Mas o Dinket Mas não sei falar coreano Senão ia te xingar Tá feliz de mim não Sala não do caralho Em seguida Pior que eu seria o Croc ali Porque é muita sacanagem O tempo que dura aquela gaiola Descobrimos que o Roach Tinha almoçado um sabonete E os efeitos colaterais Começaram a ficar claros na partida Pode tentar entrar pra ser um robô Dessa vez não tem ajuda na torre E aí meu amigo Vem pra bate Olha o robô Não é quem tá fazendo milagre Deee Tá acabando de ser Eita Tá eliminado Mas ele pode ser eliminado X1 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 Carioca Vai Robô Kaká Robô Kaká 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 Solado o robôzinho Pô Dessa vez Pensa nele Enquanto isso o robô É um abraço Tchau Aí é um abraço Ele tem topo Mas o Kenney aqui Era o único campeão Da composição da Laude Que dava pra lutar Teve mais a fé Chegou muito Aí ele sofreu tudo Sarlene Por isso que você vê Ele jogando um partido Opa Ele é doente da cabeça Ele é imbecil Ele é maluco E a Laude Se mantinha com esperanças Graças ao Carioca Que saiu da frente Dove foi E largou o coitado Pra pagar a conta O time da Laude Olha o que o Damage Vem fazendo Ele luta de novo Já força o ultimate Do Root Força o Clash Força o Potasso Força todos os mecanismos Entra agora no Céus Vai tentar contestar E vai ver se eliminar Ele luta Não quero jogar mais Não quero jogar mais Tendo certo Jogar de contra-ataque Olha o Dicado O que ele faz O dano é muito alto Garante a eliminação O Up Olha o Root A Laude vem em perseguição Eles vão tentar chegar agora Pra cima da equipe da Pei Com todo respeito Mas e a The Carry Tu não entra nas penas da Zaya Então o erro aqui Foi do B-Boy Não foi do Carioca Tu não faz isso aqui Com as penas atrás No fim O Dicado Se posicionou mal Pra tancar todo o dano sozinho Enquanto a Pei Aproveitava Pra ganhar a luta E abrir a série Vai ter batalha Já encontrado Agora no meio do caminho O Dicado Vai ser explodido Será que essa era a luta Que a Laude Não vai tentar achar Depois de um barão A Pei achou que Estou recuando bem Mas a Laude vai lutando Vai tentando encontrar Tem um double-finho Santana agora no Carioca A Pei Veio no contra-ataque Parecia que era bom Pra Laude Mas não Vem game Que vem Pra abrir 1x0 1x0 Na série No jogo Benzetes Estão felizes Acaba aqui Agora é só pau e água O 2 O Carioca Mostrou que estava com mental forte E veio preparado Pra acertar os gampes Aqui a gente vê agora Uma rota que ficou forte Carioca Fechou errado Meu Deus Tem flash Robô não tem um dele Não voltou ainda O do Carioca já voltou E ele vai tentar Para de gankar top E com 13 minutos de jogo Tivemos uma luta Esse dive aqui Foi uma pintura da Laude Sério mesmo Que teria ficado Mais bonito pra Pei Se eles esperassem Pra dar seu render logo O que a gente sabe O mundo é o mundo Seu veloz Seu veloz Seu veloz Sua própria realidade Entrada veloz Agora o Brasil do Céus Pode ser eliminado Criando o cronômetro Tem pressão ainda O robô vai tentar entrar Olha o estrago Que vai fazendo O Céus tá vivo Como? Como alguém me responde isso? Tem pressão pra cima Da equipe da Pei Já caindo os jogadores Olha o desastre Olha o desastre Acabou Acabou Deu merda E com 15 minutos A Laude já estava no nível Querendo botar O arauto pra dançar Dá uma cabeçada em mim Cadê? Cadê? Dá cabeçada em mim Vem me dar cabeçada Será? Será? Pô, não é possível Ninguém conseguia bater Nesse arauto aqui Cara Que que é isso, mano? Vai tomar no cu No fim A Pei Viu que já ia perder mesmo E começaram a dar Quatro cabeçada, pô Depois do Perfect Game Perdi a esperança De ver minha paizuda Na final É um beijo Do Gordox Ih, ele vai entrar lá no meio Amor O Wiser chega O robô também Já liga o teammate Vai ganhando tempo Agora o Tinoza Ele se ulta Vai voltar Ele tem muito tempo pra ganhar Ele pode garantir a eliminação Já caiu o primeiro rapidamente Caiu o Carioca Vai cair também O Wiser por ali O varão nasceu Mas a história na fim Vai acabar agora nesse jogo Porque não tem mais o que fazer O Otor Index já cai A segunda vai na sequência O Céu não morre O Dexon exposto A Laude Fecha Amigo Deixa eu começar Você jogar também Não posso jogar Filha da puta Perfeito do caralho Meu irmão Perfeito do caralho EFCE Win or lose Doesn't really matter What matters And I think it should matter For everyone here Is the humiliation Because once again We were humiliated out there Because we didn't play E agora ele O robô aí no grafete Perfeição da Laude No jogo 3 Começamos com o Kroki Motivado Pra ganhar mais um jogo Em 20 minutos Vai fechar Vai Vai ficar pai Que louco Vou tomar o banque Morreu Depois O Carioca Entrou fundo Na de Angol da Pen Pra ver se achava A gameplay dele Perdida por ali Tá em cortar a distância Gastou o dele Pra ler o Carioca O Céus vai tentar sair É difícil demais Mesmo assim Ele vai conseguindo E vai voltar Olha o desastre Vai bater a punha Vai bater a punha Vou jogar Já o Ligói Ficou olhando a loja E a Laude aproveitou Pra dar um convite Pra ele Na moral Penzete Isso aqui é sacanagem Velho Acorda E o pior é que a Pen Poderia ter ganho Esse jogo E o próximo Foi no detalhe Continuos permanece de pé Vai voltar aí No Carioca Ele quer bater em cima No T Flechou na parede Não tem mais pra onde ir No mínimo aí Ele vai tentar garantir Um pouco de dano De ser eliminado Acaba caindo Mas é garantir a eliminação A pressão ainda é boa Ele pega o double kill E pode pegar ainda mais Mas ainda acaba sendo eliminado Vai pra longe aí No Carioca Putz, pior é que se o Carioca Fica aqui Eles ganham a luta fácil Aaaaaaay O Carioca Flechou pra fora Graças a mais um caso De smite defeituoso A equipe na frente Tem prioridade Está lá Roubou O V-Boy Rouba o dragão Entrando na pinha ainda Voltando na pinha ainda Voltando na pinha ainda Segura Segura Torno a bem Tem massa Agora o Isaac Sai igual Atua Backline Continuando a expansão Vai voltando Agora o T-Nose Roubando a linha de frente Tentando segurar o máximo Que dá Mas não vai acontecer O Croc deve ser eliminado lá atrás O robô já cai Solta a pinha Parecia que a Laude ia lançar Mas a Ben Está de volta Aaaaaaay Ai Pode sair pra cima do Root Chegar agora o T-Nose Você vai morrer Essa piranha No barão A P-I tinha dois smites Pra garantir o objetivo E só esqueceram Que pra garantir mesmo Os dois tinham que usar Agora está caindo muito mais rápido Vai tentar o roubo O Croc entrou Será que dá? O robô O robô O pior é que se tu vai jogar de vai É muito melhor banir Zaya Muito melhor Tipo Ou pega Zaya ou bane Sabe? Porque tipo Se você pegar Zaya first pick Você é blue side Se você pegar Zaya first pick Os caras não vão pegar vai E se pegar não vai ser tão efetivo quanto Vai tentar o roubo O Croc entrou Será que não? O robô Aqui não Aqui não Seus lixos Na disputa da alma O Robs fez o que se espera dele E decidiu a luta sozinho Tipo Pelo menos a Pain ter banido Os bonecos do robô Deixou ele bem desconfortável Tá ligado? Mas ele tava numa posição Que se ele não fidasse A bot lane ia carregar Porque o Root tava muito bem Os caras que forem jogar contra a Laude Eles vão ter que achar um meio termo Eu só acho que foi muito trope Pegar vai contra a Zaya Tipo Todos os jogos Se fosse contra a Fé Ele ia ser mais de boa Então se você tem o lado azul Pica a Zaya E depois você pega a Vai Porque o robô não jogou de Camille Cara, Camille sendo campada é ruim Essa situação ele tinha que pegar Um campeão de dano físico no top E tava tudo banido Basicamente Então ele precisava Ele achou a troca Entendeu? Que nem tá bom Tanto que ele fez manopla Porque atualmente Essa é a build certa Você faz cutela E depois manopla Mas é a vida Porque o boneco tá muito lixo Depois que o Rajner foi ele A lane ele ainda é forte Só que depois do jogo Só que depois do jogo que fica fraco Aqui eu não sei se Cassante tava banido Cassante também era uma boa opção Pra Laude Provavelmente a melhor opção Na real Ah, Laude tava banindo né É, aí é foda Para os programas auxiliares E em seguida Sofrendo as consequências Olha que ele jogou Relaxa que eu tô aqui Relaxa que eu tô aqui Relaxa que eu tô aqui Tomou no cu Se fuderam E o jogo começou a ficar Nas mãos da Laude Com o Tim e o Robs Construindo um porta-aviões Na mente da frente Aqui um abraço Aqui um abraço Será? Será? Vai tentar sair Croc se junta a ele Será? Olha só a reversão O Out foi saindo E ainda por aqui Mas sua Vai pra cada mais Cê rapaziada Nós tá aqui Ele fora de posição Carioca contra T-Nows Quem vai levar melhor por aqui Vem chegando ainda De inteiro O Tim quase eliminado Olha o dano No limite Ele quebra O cronômetro De novo Eu tô Eu tô na tua mente Moleque Mas os peios Edges Não se davam por vencidos É dedo dif Mano Cê não faz um perfect game Sem que tenha dedo dif Também Tá ligado? E mostravam que ainda tinham Muita gameplay Pra mostrar Pode acertar o draft A composição Mas ainda sempre Vai ter o fator dedo Então não é um jogo Que também só a Laude Que manda, né? E a gente já viu tudo E fechou que maluco Na luta seguinte Parecia estar tudo tranquilo Até o coach Mostrar os poderes Do seu bonecão Nada disso Absorve todo esse dano É o Brawl Que segura Tudo que vem pra cima Ótimo Aqui que eles fizeram Essa parada De pegar as air first peak Ficou muito mais difícil O jogo Tá ligado? Pro lado da Laude Mas ainda assim A Laude é uma equipe melhor Não, não, não Essa ult aqui Ele acertou, guys Essa ult aqui Ele acertou, pô Ele deu slow em 4 pessoas Não, 5 Ele deu slow em 5 Ele acertou essa ult E após mais de 50 minutos O duelo do time Que não queria ganhar Contra o que não queria perder Finalmente chegou ao fim Após eles se juntarem Pra essa porradaria sincera São as duas equipes Estão buscando Ultimente agora Do damage Não é dos melhores Teleporte da jogada Vim chegando Junto com eles O robô Vai chegar atrasado Pode fazer falta Mas agora ele chega Causando bastante impacto Quem vai cair primeiro Que vai ser o primeiro O carioca Vai embora Resurrei só pra cima dele A Laude Contra o momento Vai perder o E aí amigo O jogo vai ser definido Caiu o primeiro impacto Juntamento com eles Ultimente agora Untarem Pra essa porradaria sincera Às duas equipes Estão buscando Ultimente agora Do damage Não é dos melhores O Jamoel. O Jamoel. Cara, essa teamfight aqui foi Brown Diff? O que aconteceu aqui? Porque, tipo, em teoria, um Jax nesse ponto do jogo... Os bonecos da Pen nesse ponto do jogo é pra ser muito forte. O B-Boy já lutou. Mano, os céus para as penas do B-Boy, velho. Ou os céus para as penas do B-Boy. Olha o Damage. Então, eu não sei se tá errado o Damage não entrar aqui, tá ligado? Porque, tipo, eles não tem visão de nada, mano. Essa Pink é da Loud. Aqui eles não tem visão de porra nenhuma. Tem uma Pink aqui também. Eles não sabem onde engajar aqui, entendeu? Eles entraram no escuro. E tinha a Alma do Oceano também. O Jamoel. Olha isso, mano. Se não é a Alma 3 tinha morrido, viu? Quer dizer, o cara perdeu o diário, mas os dois estavam mortos. Vai brilhando também. Mas ele sozinho não vai fazer nada. E ainda a lateral vai tentar fazer o milagre dele. Mas o Ace vem chegando e tá lá. Tá aí, meus amigos. A chave superior tem um dono. E o nome dela é Loud. Titi garante a vitória! Pau e água. Até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com o Carioca. Sendo pego de surpresa pela notícia de seu verdadeiro pai. Oi, Carioca. Como você acha que você tem dois pais? Dois pais? Que dois pais? Quem é os dois pais? É que é tipo o seu pai e ele. Ah, velho. Que sacanagem, mano. Ele nem entendeu a zoeira. O cameraman teve que explicar, velho. Na verdade, foi o produtor que explicou, que foi o Tampa. Porra, velho. Caramba, KKK. E o Nessa, velho.